Em janeiro deste ano houve um reajuste no piso nacional dos agentes de endemias e saúde. O valor ficou definido em R$ 1.550. Em fevereiro, o Sindicerve enviou um ofício à Prefeitura de Poços pedindo a correção do salário dos servidores. O que foi feito, mas de maneira complementar. Neste momento, a Prefeitura encaminhou o reajuste de negociação de data base nosso, de 5,3%, para todos os servidores. E o salário dos agentes de endemias e dos agentes de saúde continuará defasado, porque o 5,3% não chegará ao piso nacional da categoria. Então, eles continuarão recebendo um complemento. Vale aqui reforçar que é necessário a Prefeitura fazer adequação legislativa para que isso não permaneça. A presidente do Sindicerve pede o apoio do Poder Legislativo para regularizar a situação. Aproximadamente 10 anos, o Sindicerve vem negociando a adequação para um plano de carreira para os agentes de saúde e endemia. E até o momento isso não foi adequado. Eles não progridem. Isso gera um prejuízo muito grande a esses profissionais, que não são avaliados, que não têm as porcentagens de aumento salarial conforme os outros servidores públicos. Começaram a fazer análise e estudo de projetos. O prefeito Sérgio encaminhou para a Câmara em 2019. Esse projeto foi retirado. Então, nós estamos pedindo que tramite também esse plano de carreira para diminuir esse prejuízo e valorize os servidores da área da saúde, os agentes de saúde e de endemia. Esta agente explica que caso a regularização não seja feita, ela pode não receber o reajuste salarial definido no acordo coletivo com a Prefeitura. Desde o final de 2020, início de 2021, ele já começou a nos pagar o piso, porque era uma lei federal. Porém, ele teria que fazer um projeto de lei para que fosse levado à Câmara para que os vereadores aprovassem esse projeto. E não foi feito. Nesse momento, ele paga essa diferença para a gente enquanto complementação. E sendo assim, agora no final do ano, todos os servidores terão 5,3, eu acredito, de aumento. E infelizmente, nós, enquanto agente endemias, acredito que seremos mais uma vez a única categoria que não fará parte desse aumento devido a não estar legalizado na Câmara de Vereadores esse nosso piso nacional. Segundo o Executivo, uma reunião está marcada para esta sexta-feira entre os servidores e o prefeito. Na ocasião, também será apresentada a necessidade de um plano de carreira para a categoria. No momento, o sentimento que fica é de desvalorização. Prejudica muito, porque fica injusto, né? A gente é servidor, tanto quanto qualquer outro. A gente vem aí de uma pandemia onde os agentes de endemias trabalharam pela cidade toda. Os agentes de endemias fizeram fiscalização, fizeram os pontos turísticos. A gente é pau para toda a obra, fazemos mutirão, tratamos de pessoas com transtorno de acumulação. E mesmo assim, a gente tem a impressão que o nosso valor é pouco. Porque se todos os servidores têm o direito desse aumento, a gente não. Parece que está um pouco discrepante para o nosso lado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.